Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme E Diamante vs. Dianne Refel Grande final Quem vai começar? Diamante e Levinsky começa Quem quer batalha por onde dá sangue? Todo mundo que vão pra cima Todo mundo que vão pra cima Eu vou morrer cantando Se pata é ficar rico Quem não levanta a mão Eu vou morrer cantando Se pata é ficar rico Quem não levanta a mão Você sabe que agora nós te esculacha O rap é um campo de futebol Eu peguei a 10 e a faixa Acho que você não sabe, mano, eu te espanco Toca 10 e a faixa e cês receita no meu banco Não, não, cê é Diamante por amor Só que sua rima é iniciante É rima de amador Fala que a Indy tomou volta de mim e no caminho Quer fazer versão feminina de Carl Guinho Pelo amor de Deus Só que você não entende que esse é o caminho Cê quer falar de versão? Não tem problema Chama de Ami Levinsky no terceiro que você vai ser o Guinho Oh, olha só que verdadeiro Tá no segundo e a Kuzona já pensando no terceiro Oh, é a questão Você é 10 e faixa Mas o time que cê joga é os fixão Foda-se, ela tá pensando no terceiro Só que essa trouxa aqui que veio citando terceiros Se não percebeu Acho que já tá mostrando Por isso que agora rimando cê se fudeu Cala a boca E parar de falar merda Quem citou terceiros primeiramente foi sua colega Pode pá Aqui eu vou te falar Você fala que a ideologia ela não sabe respeitar Pelo amor de Deus Cê sabe que isso caminha Eu citei terceiro Só que no terceiro Só eu batalho com ela sozinha Essa é a diferença É o proceder Tô nem aí pra você O meu papo é com você O papo é com ela E o papo é de vagabundo Terceiro se fudeu Porque isso acaba no segundo Aê É isso mesmo Pode pá Nananá Nananá Não adianta reclamar Filha da puta E vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho pro Diamante Pra Levinsky Diana e Refel Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Diana e Refel Recomecem filhos Vem, 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 vem Vigilão Vem, vamos pra cima É final, caralho Vem, vem, vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu morrer pra passar Vai morrer Vai Eu quero ver! 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 JANGE! Corra! Tá falando que é você, Ruguinho? Então assuma E você vai ser a playboy que não tem moral nenhuma Tudo bem, você é diferente Só respeita os outros quando é conveniente Cala a boca que seus papos é meu escroto Quer falar de boy você que fica no humor Tá mal a dos outros No HP-20 esse que é o jogo Se trata de cão que ganhou a batalha que pegou fogo Ô mano, não grita, sem gracinha Cê tá deixando na batalha a mina fazer, cê perder a linha Aê, pode ir pra, cê tá gritando desse jeito A gente vai desculachar Eu sou sem moral nenhuma Só que você sabe que o nível aqui é hard Você quer falar que eu sou moral nenhuma Lembra da quadra que eu disse que você que era o meme da Barbie? Ah, tudo bem Só que uma coisa eu te falo que agora é a sina Posso até ser a Barbie Cê tá fudida porque aqui é a Barbie assassina E seus tribos é pesado, dessa tribo que incendeia Tá ligado, mano? Aqui minha rima incendeia Porque cê vai perder na aldeia A Barbie assassina só com sua aparência que é muito feia A aparência dela é feia, mas tem proviso Tá defendendo a Barbie feia, você é o quem? Todo liso Aê, tá ligado Não tem talento pra você me fazer ser improvisado Não, você não entende, então não pare É que cê não é Barbie Hoje é o dia que cê é a nova cadáver Até porque cê sabe que é bem diferente Ô Barbie, é condomínio, você morre na minha frente Vamos pra essa batalha, família! Digno de uma final, certo? Rapaz! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegou a grande dia, a grande hora O grande momento Aê! Devolveu a quadra, né? Barulho pra Levis Quem começou vocês, né? Foi nós Barulho pro Reféu e pra Diana Levis que diamante Jurados Três, dois, um Reféu e Diana campeões da batalha da aldeia Aê, dá um salve aqui, ó Aê, antes